Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no livro do profeta Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte, o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Sabe, em Provérbios 21, 1, nós lemos que para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor é capaz de transformar o coração de qualquer pessoa, mesmo daquelas que não creem nele. E foi exatamente isso que ele fez com o rei Ciro da Pérsia, que era um rei pagão. O Senhor tocou no coração de Ciro, como está em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Para o espanto de todos, o rei ordenou que todo o seu reino soubesse que ele fora encarregado de construir um novo templo ao Deus da nação de Israel, já que o antigo tinha sido destruído. Alguns anos depois, Artaxerxes, o novo rei da Pérsia, também pagão, deu a Esdras tudo o que ele pediu, porque sabia que o Senhor o abençoava. Ele fez ainda mais. Mandou que Esdras fosse para Jerusalém para se certificar que a lei de Deus estava sendo obedecida, como está no versículo 14. Deu ouro e prata para que ele e sua comitiva comprasse tudo o que necessitavam, de acordo com a vontade do Deus de Israel, como está no verso 18. Ordenou também que qualquer coisa que Esdras precisasse para a reconstrução do templo fosse paga pelo seu tesoureiro, e reconheceu que a sabedoria do sacerdote israelita vinha de Deus. Pediu também a Esdras que ensinasse a lei do Senhor ao seu próprio povo, que não conhecia essa sabedoria, como está no versículo 25. Diante da manifestação do poder de Deus, que dirigiu o coração desses reis de maneira a cumprirem a sua vontade, apesar de não crerem nele, coube a Esdras louvar a interferência divina a seu favor. Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Sabe, trazendo para os dias de hoje, há alguém na sua família que não crê em Jesus? Há um amigo, um parente, uma pessoa em seu trabalho que ainda não aceitou Cristo como o Senhor e Salvador? Essa pessoa é reticente ao Evangelho? Insiste em permanecer em crédula? Não desanime. Continue orando por ela. Testemunhe de Jesus para ela. O Deus que mudou a vontade do coração dos dois poderosos reis pagãos, para cumprirem a sua vontade, é o mesmo Deus que pode e quer transformar o coração dos seus familiares e amigos. Nunca duvide disso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, essa palavra que vem realmente nos trazer esperança. Esperança porque, da mesma maneira, Pai, que o Senhor mudou o pensamento daqueles reis pagãos, o Senhor pode, Pai, e vai mudar certamente. Coração, Pai, dessas vidas cujo qual tem sido motivo da oração do Teu povo. Por isso, Pai, nos coloca mesmo vidas para que possamos orar, vidas que o Senhor deseja alcançar, Pai, e usa-nos, Senhor, para a expansão do Teu reino. Nós Te agradecemos, Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra nos traz esperança neste dia. Oramos no nome que é sobretudo o nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.